E aí Vai fazer o que Alves? Vai inventar uma modalidade de esporte Vai pegar a prancha, já quebrou mesmo? Pranchinha de bunda, chamada Rapaz, você vai encarar na bunda, vai dar certo, Alves Quebrou Não dá certo Pô, pô Belo consolo, hein? Doeu Saiu voando É, Nadeu, essa modalidade aqui é foda, viu? É foda Tem que pular assim de dois, três metros, né, aqui É Três metros e amortecer na terra Aí vai com o cara Solta a corda, não É, é só o Henrique, é uma modalidade que os dois não encararam O Jeová passou duas modalidades, Henrique e uma O Jeová passou duas modalidades, Henrique e uma modalidade que os dois não encararam